Oi gatas e gatos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os produtos reprovados E eu vim aqui mostrar pra vocês quais foram esses produtos que não deram certo pra mim Lembrando gente, não é porque não deu certo pra mim que vai dar errado com você Ou que deu errado com outras pessoas E também falando da marca, tem coisas da mesma marca que eu amo e acho incrível Porém, o produto em si é que não deu certo, tá? Não é que eu não gosto da marca Vamos começar então? O primeiro produto que eu testei e não gostei foi esse delineador líquido da Jasmine Gente, ele tá até escoradinho Eu tentei usar um monte de vez esse delineador, um monte Porém, sem sucesso Ele é muito pretinho Vou passar aqui, ó Ele é pretinho Ele é fácil de usar Só que, olha, aqui ele tá molhado Daqui a pouco ele seca e vocês vão ver o que acontece Ele... ai, eu não sei, gente Ele é... ele começa a desfazer Ele começa a sair da pálpebra, sabe? Ele não fixa Tipo, dá meia hora Uma hora você tá sem nada Tipo, tá tudo descascado, tá tudo feito, tá tudo falhado Eu não sei porquê Eu amo as coisas da Jasmine Eu acho incrível Paleta da Jasmine A 3D eu tenho e eu adoro Porém, esse... esse delineador aqui, gente Esse delineador aqui, ó, não deu certo A segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês É... este... este glitter Aqui, olha Da Color Make Gente, o glitter é maravilhoso Eu... eu comprei ele lá na Beauty Fair Acho que eu mostrei até pra vocês É incrível Deixa eu tentar virar aqui Sim Ó Só que... o que acontece? Ele... Eu não sei se ele é muito grosso Eu não sei se ele é... Já usei com... com fixador de glitter Várias marcas de fixador de glitter E ele não fica E por que que eu percebo que... Ah, Thais, mas como que você sabe que é no fixador... Que é o glitter que é ruim e não o fixador? Porque o mesmo fixador, eu fixo outros glitters E funciona perfeitamente Esse daqui, de jeito nenhum Ele não fixa Você passa, 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 passa e nada Feio E, gente, eu não gostei Se você tiver um... um glitter desse da Color Make Vocês... e funcionar com vocês Falem pra mim qual fixador que vocês usam E como que vocês fazem Porque eu tentei com um monte E nenhum deu certo, tá? É... lembrando que não é porque não deu certo pra mim Que pra vocês também vai dar errado, tá? Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês Esses três delineadores aqui Eu... já... eu cheguei a usar assim Ó... esse é o dourado, esse é o prateado E esse é o pink Eu cheguei a usar esse e esse Porém, gente, eu usei uma vez Uma vez E depois ele simplesmente... secou Sério Olha, ele secou inteiro Olha isso E eu já tentei passar Tudo que vocês imaginam Pra esse negócio, gente Mas ele virou uma pedra Ele secou na primeira vez Que eu usei Que eu abri ele Pronto Usei uma vez E ele não tava em gel já Ele já tava Duro, sabe? Ele tava meio duro já Mas agora Ele piorou Gente, não sai nem daqui Olha isso Gente, sério A cor, ó É maravilhosa Mas... Secou muito rápido Muito E quando eu comprei Ele já... abri ele Já tava meio seco, sabe? E não é só esse Ó, o rosa também tá Olha Muito seco Esse daqui também Esse outro aqui, ó O prata também, ó Olha, gente Usei Quer dizer, eu tentei usar Porque ele já veio seco Olha como tá inteirinho A superfície dele Eu tentei salvar de todo jeito Já tentei colocar azeite Já tentei colocar óleo Já tentei colocar óleo de risco No óleo de... Acho que já veio seco Mas eu gosto muito da Vult Eu gosto das coisas da Vult Sombra neon da Vult Eu adoro Mas, gente Esse delineador Não deu certo mesmo Agora eu vou falar de base, gente Só de base Gente, fala sério Fala sério Eu comprei essa base aqui Do Boticário Que é a linha Intense Essa daqui é Antibrilho Efeito Mate toque aveludado Ó E o que acontece? A hora que você passa isso aqui no rosto Fica lindo Ela é meio difícil de espalhar Mas aí tudo bem Tá? Até vai Essa textura E ela é meio difícil de passar O negócio se desfaz inteiro Inteiro Fica um borrão Aqui Sério Fica um borrão E ela se desfaz toda Juro Não sei O cheiro dela é maravilhoso O toque dela também é gostoso Mas ela craquela inteira no rosto Inteira Você passou Três minutos Todo craquelado Seu rosto Principalmente essa parte aqui Gente Sério Se você tiver alguma linha de expressão Ainda Sua linha vai pular Sério Me decepcionei com essa base Achei que ela fosse ser bem melhor Lembrando que eu amo as coisas do Boticário Amo mesmo Só que essa base aqui Minha cara Não deu certo Outra base A última coisa que eu vou falar pra vocês Eu não gostei Definitivamente A gente fala o mesmo que não gostei Porque eu tenho que falar a verdade aqui Sério Eu vi muitas resenhas Falando muito bem Desta base Da maquete Essa daqui Que é oil free Vi muita gente falando bem dessa base Aí Opa É boa Vou lá comprar Ah daí chega Compra a base Traz a base Mó empolgada Uau Chega uma base baratinha Boa Vou fazer resenha Vou falar pras meninas também Né É boa Eu vou adessar primeiro Vai calar Usei a base Não Não deu certo Ela também é muito fluida Oxe gente Ela até vaza Olha isso Ó Nossa Passando assim Ó Uau Tem cobertura Aí você vai lá Passa o Chiquinho Nosso amor É boa É boa Vou levar Você chega na sua casa Você passa assim Aí A hora que você começa A tentar espalhar ela Pra não ficar aquela marca de base De massa corrida Da sua cara Aparecendo que veio Pedoritada Da sua cara De massa corrida Sabe Da hora que você vai tentar alisar o negócio O negócio Sai inteiro Você começa a alisar Aparece um esfoliante Ele começa a descamar E vai descamando E vai descamando E vai descamando Com a sua pele A hora que você vê Não tem mais base Não tem mais nada Então é isso gente Esses foram os produtos reprovados Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É o primeiro vídeo que eu faço Falando Falando assim Da experiência ruim que eu tive Espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo